E o vereador Emerson Osasco, autor da lei do Dia da Consciência Negra em nossa cidade, decidiu antecipar as comemorações para homenagear uma jovem talentosa que já está brilhando nos holofotes da música e da poesia. Pelo segundo ano, a cidade de Osasco vai comemorar o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Para o vereador Emerson Osasco, a data já foi antecipada com uma moção de aplauso entregue a Laine Martins, que é cantora, compositora e poetisa. A jovem de 16 anos já participou de inúmeros programas, sendo destaque no programa Raul Gil no SBT. Ela é autora da canção Criança Preta, na qual faz homenagem a todas as crianças que, assim como ela, sente na pele as dores e amores de ser uma criança preta. Eu me sinto extremamente realizada, porque é a primeira vez que eu recebo uma moção na minha vida inteira. Sim, eu tenho 16 anos, mas eu estou muito feliz, porque é um privilégio completo. Na justificativa, o autor falou que é um problema sério da questão de você identificar, principalmente do artista negro, nesse Brasil. E você está fazendo sucesso, não é isso? Ai, eu estou, graças a Deus. Minha carreira só está subindo e eu vim aqui para esse mundo para ajudar pessoas pretas, para não só pessoas pretas, mas as pessoas a se sentirem melhores com elas mesmas. Elas precisam sempre procurar o bem e acreditar nelas mesmas, sabe? Mas uma questão por amor, realização, fé e ter fé de que todas as coisas irão melhorar sim, com muita luta, fé em Deus, com toda certeza. Tem que cantar. Você é autora da música Criança Preta. Canta, Criança Preta. Desde muito pequena Eu já sofria Apenas pela cor Que eu tinha Mamãe Me disse que não iria ser fácil Teria que batalhar Para conseguir o meu espaço Emerson Osasco, autor da homenagem e da lei do dia da consciência negra, sabe o valor da luta para conquistar um espaço E ainda eu me surpreendo como ela ainda não está famosa, porque ela canta bem, ela tem um carisma, ela é uma pessoa incrível E a gente tem essa lei do 20 de novembro Para quê? Para resgatar a importância do nosso povo, a identidade do nosso povo E dizer que a gente não é só o 20 de novembro, não é só novembro, que a gente é o ano inteiro Que a gente existe e resiste e a gente nasceu Para ser uma artista igual ela Porque ela é uma grande artista e uma grande estrela